Amados irmãos, saudações rubro-negras nesse dia 7 de fevereiro. Temos um compromisso muito importante. Numa atitude de fé, eu, Apóstolo Arnaldo, estarei lá na Flá TV para abençoar a primeira partida do Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo representa não somente o Brasil, mas todas as galáxias nesse Mundial. Amém, irmão? Por isso que eu vou estar lá juntamente com o meu alter ego, o narrador Arnaldo. É, aquele que fez narrações épicas, inclusive aquela do Gol do Pet, que você deve se lembrar que bombou na internet. Nesse dia 7, fique ligado na Flá TV, pois vai ser uma benção em vermelho e preto para a tua vida. Amém?